Música O Bais Society de hoje começa parabenizando o Alessandro, que recebe o carinho de sua esposa Michelle, de seu filho Kawan e toda a família. Felicidades! Olha que gracinha o Miguel, que completou 4 meses. Ele traz muitas alegrias para toda a família. O José Luca parabeniza a esposa Fabiana, que fez aniversário no sábado e diz que a ama muito. Ela também recebe o carinho do filho Pedro Lucas. Feliz aniversário para Isabela, que ganha abraços de todos os amigos e familiares. Olha que belezinha Sara, que fez 3 meses. Ela é o xodó do papai Moisés e da mamãe Marisa. O João Guilherme e o Bruno comemoram o aniversário neste mês de fevereiro e recebem o carinho de seus pais, da irmã Maria, da amiga Kátia e de todos os familiares e amigos. Que Deus os abençoe sempre! A Thais se formou no curso de Engenharia de Produção e trouxe muito orgulho a toda a família. Sucesso sempre! O Alexander comemora seu aniversário e recebe os parabéns da esposa Luciane, dos pais Paraná e Maura e toda a família e amigos. Felicidades! E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que tem a Evelyn, que completou das anos, a Camille, de 1 ano e 4 meses, o Murilo Henrique, de 11 meses, e também o Vitor e o Henrique, que fizeram pose para foto. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. I'm gonna rock you, rockabye, baby, don't you cry. Put a bang, 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 all right then. Rockabye, rocka, 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 rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, down by the cry. Lift up your hand, lift up to this guy, yo. Rockabye, down by the cry. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida.